Música Foi pra contar que produziu essa pai Não dá uma caneta de ouro pra ele Música 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 Novinha se eu te pego eu te machuco Novinha se eu te pego eu te machuco É só brocada paulada Dá pica de vagabunda É só brocada paulada Ó Novinha se eu te pego Eu te machuco Novinha se eu te pego Eu te machuco é só paulada Tancada paulada Tancada paulada Tancada paulada Tancada, paulada, trancada, tem esbanca seu útero Ei, novinha, se eu te pego eu te machuquei Ei, novinha, se eu te pego eu te machuquei Só brocada, paulada, da pica de vagabunda Só brocada, paulada, ó Ei, novinha, se eu te pego eu te machuquei Ei, novinha, se eu te pego eu te machuquei Só paulada, trancada, paulada, trancada, paulada, trancada, paulada, trancada, tem esbanca seu útero Tchau, tchau.